Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje tem um clima pesado, um clima de terror, porque nós vamos falar sobre o primeiro filme de terror da Marvel Studios, que vai ser a sequência do Doutor Estranho. O filme que vai se chamar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Já está confirmado galera, o segundo filme do Doutor Estranho vai ser um filme de terror, o primeiro filme de terror da Marvel Studios. E todo mundo está se perguntando, como é que a Marvel Studios vai conseguir fazer um filme de terror? Não sei. Já está confirmado também que a feiticeira Escarlate, ela tem a sua presença confirmadíssima nesse filme. E eu acho que não vai ser muito difícil para a Marvel Studios fazer um filme de terror. Quando se fala em fazer um filme de terror, a gente não fala de violência, a gente não precisa mostrar sangue na tela. Nós temos vários exemplos de filmes de terror, filmes de ficção, que nos dão apenas medo. Não precisa mostrar morte para se fazer um filme de terror. A gente tem um exemplo muito claro com a série da Netflix, aclamada Stranger Things, que mostra um ambiente propício para o que eu acho que a Marvel Studios pretende fazer nesse segundo filme do Doutor Estranho. O inimigo do Doutor Estranho nesse filme vai ser o vilão Pesadelo, que é o primeiro vilão que o Doutor Estranho enfrenta nos quadrinhos. E ele já deveria ter aparecido no primeiro filme. Só que ele não apareceu no primeiro filme, porque o conceito de multiverso ficaria muito complicado naquela época para fazer. Hoje a Marvel já introduziu o conceito e fica muito mais fácil para fazer. E quem é o vilão Pesadelo, pessoal? É um vilão muito interessante, um vilão muito assustador. Ele é praticamente o Freddy Krueger da Marvel, tá ligado? Ele é um demônio interdimensional que se alimenta do medo das pessoas. Então ele fica pulando entre o multiverso para se alimentar do medo das pessoas e ficar muito poderoso. Nos quadrinhos, essa entidade ou essa criatura já tentou, inclusive, dominar o cérebro do professor Xavier dos X-Men. Então imagina que, através da mente do professor Xavier, ele pudesse roubar a alma de toda a humanidade enquanto dorme. Porque ele só ataca as pessoas durante o sono. É muito parecido com o Freddy Krueger, pessoal. E como a própria cena pós-créditos do primeiro filme do Doutor Estranho sugere, nós teremos o Barão Mordo nesse filme. E se nós temos o Barão Mordo, automaticamente nós temos o vilão Pesadelo, porque nos quadrinhos eles estão muito ligados. E como a Feiticeira Escarlate estaria inserida em todo esse contexto? Ela é uma bruxa, galera. Então faz todo sentido que ela esteja presente para dar todo aquele clima de loucura, de insanidade, tá ligado? Aquele clima de paranoia dos quadrinhos. Na minha opinião, de todos os anúncios que a Marvel Studios fez, eu acho que essa sequência do Doutor Estranho vai ser o filme mais interessante da Marvel, por trazer um conceito completamente diferente. Então percebe-se agora que a Marvel Studios está investindo, ela está apostando e está mostrando mais ousadia que nas fases anteriores. Mas também tem outros vilões que podem ser inseridos nesse filme. O nosso grande parceiro Moisés, que faz cosplay do Doutor Estranho, que é um cara que entende muito do universo Marvel, a expectativa dele é que o Mephisto também seja incluído nesse filme. Que, na minha opinião, realmente é um vilão que pode dar muito trabalho para os Vingadores e para qualquer um do universo Marvel. Imaginem aí, galera, o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate entrando direto na dimensão dos sonhos para enfrentar esse inimigo poderoso, assustador e bizarro. Ia ser muito louco. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí, galera. Qual outro vilão que pode fazer parte desse filme? Será que a Gretchen, Ana Maria Braga, o Faustão... Cara, tem muito vilão que ia ser muito foda nesse filme. Deixem nos comentários, porque eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho